O Superior Tribunal de Justiça definiu que a transmissão do conteúdo de um canal de televisão por meio da internet gera uma nova cobrança de direito autoral. O artista, no caso o compositor, detém o direito autoral sobre a veiculação da música. Toda vez que ela toca em rádios, festas e eventos, é cobrada uma taxa pelo ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É fundamental para o artista receber os seus direitos autorais, porque ele criou aquela obra, ele desenhou aquela obra, seja uma música, seja a obra que for. Então ele tem os direitos autorais sobre ela e sobre isso é que o artista recebe. Pensando em proteger a criação artística, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimentos favoráveis à cobrança de direito autoral. Recentemente, o STJ decidiu, por exemplo, que uma empresa que transmite músicas pela internet deve arcar com pagamento de valores ao ECAD. Em outro caso analisado, a entidade entrou na justiça cobrando pagamento de direitos autorais da Rede TV por reproduzir músicas no site da emissora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido. O ECAD, então, recorreu ao STJ alegando que a autorização concedida para a Rede TV como canal de televisão não pode ser estendida para o uso na internet. Argumentou também que esse tipo de execução online é pública e por isso gera a cobrança. Para o relator, ministro Vilas Boscueva, o fato de a obra estar à disposição, ao alcance do público, no ambiente coletivo da internet, torna a execução musical pública. E isso, segundo o ministro, gera o recolhimento de direitos autorais pelo ECAD. A terceira turma do STJ acompanhou o voto do relator e a Rede TV deve pagar pela transmissão televisiva por meio da internet.